Música Superior Tribunal de Justiça entende que ex-companheiros tem direito a benefícios associativos da mesma forma que os ex-cônjuges. No caso analisado inicialmente pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o ex-companheiro moveu a ação contra um clube para poder continuar frequentando o local, mesmo após o término da união estável com a proprietária do título social da entidade. Ele alegou que pagava mensalidade separadamente quando era noivo da associada, o que foi alterado quando passaram a conviver em união estável. Um ano e meio depois, eles terminaram o relacionamento. O homem ainda afirmou no processo que desde o fim da união estável foi proibido de frequentar o clube porque ex-companheiros não teriam direito a benefício, apenas os ex-cônjuges, ou seja, quem já foi casado e não aqueles que tiveram em união estável. O clube se defendeu e disse que tem autonomia para definir as próprias regras. No STJ, o relator ministro Vilas Boscoeva destacou o entendimento já consolidado tanto pelo STJ como pelo Supremo Tribunal Federal de que a união estável se equipara ao casamento como entidade familiar, de forma que qualquer discriminação fere o princípio da dignidade da pessoa humana. O ministro ressaltou ainda que esses direitos fundamentais não se aplicam somente às instituições públicas, mas também às privadas. Legenda Adriana Zanotto